Invasão pelo menos. E aí Matador Black, salve, salve, seja bem-vindo. E aí Matador Black. Matador Black. Era no relógio, viu o ponteirinho dele girando ali. Agora foi. Ah, vamos morrer. Acontece, acontece. Primeira vez, né? Perdoar. É, ele trincou meu life e arrebenta o meu life. Existe outra maneira também, Daniel. Só que eu não te aconselho a desperdiçar. Você pode também usar os medalhões pra tirar a sua graça. Só que aí quando você estiver no meio da fase, os fantasminha vim te atentar, né? Você não vai ter como. Ah, Daniel, outra coisa. Você pode sair de perto, tá? Quando você colocar a vela, você vai embora. Deixa a vela ali que ela vai tirar. Senão fica perdendo life. Que doido, velho. Pior que agora não tem life, né, velho? Tem que usar life. Sim, tem que usar. E não recupera não, né? Quando você está com bem pouco, eu já te aconselho a usar ou o kitzinho branco, ou você usar ampola. Que é, no caso, aquela garrafinha maior. Ampola? Sim. Ela recupera tudo, praticamente. Eu tenho quatro no 3-tick. Eu só tenho um dessa ampola. Então vai isso mesmo. São poucas. Só que, cara, como você está com pouco, compensa muito mais você usar ampola, cara. É. Pronto. Agora vamos lá para a estação do trem lá, né? Matador Black diz. Em 2005, eu fui jogar isso. Mas quando eu vi aquela parte sinistra aparecendo a porta... Ah, Matador. Que isso, Matador. É compreensível. A primeira vez que eu joguei isso no PS2, foi até a parte lá que o Gaguinho pegava fogo. Ah, depois... Eu era muito criança. Eu devia ter, cara, o quê? Tipo, uns 10 anos, cara. Vé, esse jogo aqui é sinistro, velho. Isso. Eu estava jogando junto com um camarada, meu. Será que eu vou precisar? Ah, gente. Eu vou precisar do negócio. Você está falando do quê? Da Ashley? Tadinha. Ashley é gente boa. Cadê você, mano? Ele tem que pegar um negócio, não tem? Sim, mas... E está rolando o exorcismo aqui de novo. Cara, a... A... Apareceu a... Não, você já voltou? Hã? Voltou, voltou. É porque o Neck precisa do Street, negócio lá pra... Descer na escada lá, ó. Sim. Você conseguiu prender a Aileen no banheiro masculino? Ela vai pro banheiro masculino? Você conseguiu prender ela? Cara, você tem que prender ela lá. Senão, ela vai te atrapalhar muito. Ah, vamos levar ela. Não vai ser... Olha... Eu estou te falando, cara. Você vai encontrar um inimigo ali que não vai ser... Você pode tentar matar o inimigo que você vai encontrar. Mas eu acho que com as situações de itens que você tem, você não vai conseguir. Prender... Não, ela... Ela fica aqui no banheiro feminino aqui, ó. Só que o que acontece? Ela vai te seguir? Tem um jeito de você prender ela lá. Ah, é a vida, né? É igual o Leon com a Ashley. Oh, eu já... Comigo não tem essas partes aí, não. Pai, ela fica aqui se eu for rápido. É, porque se você reparar, se você correr em direção a ela, ela vai dar um pulinho pra trás. A hora que ela der esse pulinho e você sair correndo, ela não vai te seguir. Ah, bom boy. Vamos levar essa menina. Mas é melhor ela perto de mim do que longe de mim. Vambora. É a tamanca também, né? Não, eu vou também. Já foram uns quatro vídeos aqui, já. Agora você vai encontrar com a Samão. Tipo... Falando popularmente, né? O Daniel tá cuidando da Ashley. Eu não tô cuidando nem de mim. Quem dirá da Ashley? Essa é a Samanta, esse bicho aí? Samara. Samara? É que, na verdade, ela parece a Samara, né? Do filme do filme do O Chamado. Mas esse título de curiosidade, ela é a Cíntia, né? Aquela primeira que morreu. E ele tem a cara do Murph. Uma vez me apaixonei por uma trans e nem sabia que ela era. Ela era ele. O Matheus. Eu vou curtir todas as suas fotos no Facebook, Daniel. Até se tiver você... Meu Deus. Rapaz, o dia que eu achou o cosplay dessa fantasminha aí, eu não aguento, eu fico doido. Ele tá cuidando muito bem, né, Daniel? As ideias. E esse Hans aí toda hora rodando aquele trem, ele dá um... Samanta. Samantara. Essa aqui é só mais um fantasminha que não morre, né? Só pra perseguir a gente. Rapaz, eu prefiro bem mais essa mulher aí na forma fantasma dela, que não é a forma real. Ela me perdoa, não. Eu tenho um lado do psicopata. Ela bateu, né? Boa! Será que eu sou só o único? Rapaz, sabe o que seria legal, mano? Se os caras botassem um easter egg nesse jogo? E fizesse essa mulher aí sair da TV, tá ligado? Do apartamento. Sai pra lá, velho. Que isso. Cara, eu vou te falar, Daniel. A única arma que forma útil pra Ilin usar é a metralhadora. Metralhadora? Só que pra você... Sim. Pra você colocar a metralhadora, você tem que fazer 10 estrelas, né? Que é o ranking maior. E detalhe, é só Ilin que pode usar a metralhadora. Você não. Só quem? Só Ilin pode usar a metralhadora. Ai, mano. Tá querendo entrar no bagulho aí? É porque esse lado que você foi no comecinho é a saída. Você tem que ir pelo da esquerda, então. Você pode usar tanto o cartão da Cíntia pra entrar ali, quanto as moedinhas. Ah, não. Mas o cartão você pega depois, né? Se você não tem que olhar, você pega depois. É. É isso. O que? Como você vai matar essa mina? Que você não mata antes, né? Boa, amigo, cara. Olha que eu pareço que você caga. Ah, eu não quero usar o negócio. Ah, entrou. Tô sentindo as pegas. Será que a menina veio? Tá, veio. Bom, agora eu tenho que ir lá naquela caixinha, lá no trem, né? Sim. Fala aí. Mano, você acha que essa mulher incomoda te atacando? Tenta matar ela pra você ver. Matar quem? Rapaz do céu, cara. Não corre pra você matar essa fantasminha aí com a espada. Porque se você der uma olhadinha na última live que eu fiz desse jogo aí, eu matei essa fantasminha. Só que o que acontece? Ela, cara, ela se toma fome. Rastejando. E daí, o que acontece? Você vai ficar 20 minutos, no mínimo, batendo nela com o machado. Desviando pra ela não te acertar. Pra então ela ficar fraca e cair no chão pra você poder carcar a espada nela. Ó a malícia, hein? Aí, senão ela vai te incomodar aí a fase inteira. Fiquei meia hora pra acertar o negócio lá. Pior que agora eu tenho que saber onde que tá o negócio, hein, velho. Tá dentro do trem, mas será que é descendo essa escada mesmo aqui que tá ele? Ou é do outro lado? Cara, é o seguinte, você tá com aquela chavinha de brinquedo, não é? Tô. Muitos bagulhos do trem, vai ter uma caixa. Naquela caixa você vai encontrar uma moeda. Você precisa pegar aquela moeda e levar lá pro teu apartamento pra você lavar ela. Na torneira da pia mesmo. Ah, achei aqui, velho. Que sorte. E daí, ó o William Birkin aí, ó. E aí, William? E aí, William Birkin, beleza? E, então, vai ter uma parte lá que você vai precisar de um crachazinho. Ou essa chave não é aqui. A chave de brinquedo se usa na caixa mesmo. Ué, mas... Não, empatamos cruzeiro. Ué, é só usar naquele negócio lá de um centavo lá, né, não? Não, primeiro você tem que lavar essa moeda. Lava onde? Lá no coisa? Tem que botar tudo. Lá na torneira do apartamento. Ups, Grilo. Pensei que ela já tava lavada. Um absurdo, né? Ah, pensando bem, né? Pode passar aqui pela porta aqui, né? Lá no fundo lá tem o... Sim. Tadinha dela. Ela tá machucada. Ah, mas também com um salto daquele tamanho ali. O que é que ela vai correr, né? Ainda bem que eles pensaram nisso. Como é que você tá, William? De boas? Aqui já dá direto no... Túnel. Cadê? Nem aqui não. Cadê? Ah, tem um trem. Tem uma vela aqui, velho. Beleza. Achamos uma vela. Não, vou ter que dar a volta. Tá do outro lado. Eu não posso usar uma vela com o meu armário assim. Eu não posso usar uma vela com o meu armário assim. Até onde eu sei... Até onde eu sei... É... De novo, vai. Tô. 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 Que você recomenda um kit médico? Portábil médico? Sim. Use um kitzinho mesmo. Conseguiu te tirar a sombração? Não tirei nada. Não tá lá. Deixem tirar assim eu não faço final bom. Olha o madarozinho aí, ó. Ele chegou dando lição de moral aí. Ele não usa? Eu não sei onde que ele usa isso? Ah, acendeu. Esse trem... Nossa, vida pra caramba! Seria interessante se os caras fizessem um final, que o cara botasse fogo na casa com a vela, né? Como é que tá, Madara Uchiha? Seja bem-vindo. Esse jogo, se fizessem um remake dele, ia ser massa mesmo. E aí, agora eu vou lá no negócio, né? Eu tenho que saber onde que tá a maquininha, de que lado que ela tá. Esse é o Brema. Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui, ó. Eu acho que é do lado que eu tava, né, velho? É do lado que a menina tá, não é? Então, teoria. Eu não tenho certeza de te afirmar isso, mas até onde eu sei que eu acho, é que foi o Shattered Memories. É uma espécie de instrumento que eu tenho, velho. Tem o Downpour, que é um jogo que funciona quase um nível de bosta. Eu não caí com alguém, então eu não vou afirmar. E tem o Shattered Memories. É nós na fita que é colagem muito, brother. Vamos lá. Eu vou ter que dar a volta. Onde que tá a menina lá? Tá do outro lado. Perdi alguma coisa aqui no chat. Então, Daniel, o que você vai fazer? Você pode deixar a Eileen lá onde ela tá, se você quiser. Porque o que você tem que fazer é pegar a manivela pra você movimentar o trem, certo? E daí você vai ter que ir lá naquela cabinezinha. Eu acho que pra isso você tem que ir lá na cabinezinha e lá você vai pegar um cartão pra você poder abrir a segunda passagem. Não, eu não. Era pra lançar um Silent Hill novo, né? Mas, como sabemos, deu treta entre o Kojima e a Konami. Pra variar, né? É, ela viu. Deu treta. Ela veio. Não vem ninguém. Depois que eu usar aqui eu vou... Eu vou pro coisa? Cara, eu não tenho... Eu não me lembro exatamente que item você vai pegar disso. É uma chave. Múrder Sennikei. Então. Ok. Você se lembra aonde aquela mulherzinha foi morta lá na primeira vez que você foi aí? Você tinha que subir uma escada rolante bem gigantesca com os bichos chatos que lhe derrubavam? Só tem que lembrar onde que é Você lembra disso? Eu sei que tem essa escada rolante Mas eu tenho que lembrar onde que é Eu acho que eu já estou ligado aonde que é Eu tenho que ir lá Você sabe onde está a Mirella, Daniel? No WhatsApp Olha a fantasminha vindo te encher o saco ali Boa, já volto aí Beleza, vou esperar a Mirella chegar Game Masters, e aí Game Masters? Salve, salve Game Masters, e aí? Game Masters, e aí? Game Masters, e aí? É pra mim subir as escadas, né? Game Masters, e aí? Game Masters, e aí? Game Masters, e aí? Game Masters, e aí? E aí, Flawless Victory? Sumiu Mani, seja bem-vindo Salve, salve Game Masters, e aí? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, Sherry. Boa noite. Salve, salve. Ué, eu vou ter que dar a volta? Vou ter que fazer tudo de novo? Off-se... Off-se... E aí, eu vou ter que dar a volta? E aí, eu vou ter que descer tudo, né? E aí, eu vou ter que dar a volta? E aí, eu vou ter que dar a volta? E aí, Leão, boa noite. E aí, eu vou ter que dar a volta? E aí, eu vou ter que dar a volta? E aí, Daniel? E aí, Daniel? Volta aí. Eu tô descendo as escadas aqui. Eu peguei o negócio, agora eu vou pra lá, né? Só uma pergunta. Só uma pergunta. Você pegou aquele cartãozinho da Cíntia? Peguei. Então, sabe o que aconteceria, Daniel? Você poderia ter deixado a Ilin lá em cima, né? O que é? Daí... Sabe o que acontece, Daniel? A Ilin não sofre as escadas lá. A Ilin não sofre. Você lembra aquela escada lá que a Ilin não consegue descer? E aí, Daniel, você tá aí? Tô. Lembra aquela escadinha que você falou? Olha, ela não desce a escada. Ela é uma folgada. Então, não adianta passar por aqui, não? Não. Você tá certo. Você tem que descer as escadas. Aí, você tem que pegar a Ilin, dar tudo à volta e subir de novo, né? Lá pro comecinho, onde você usou as moedas. Aí, você tem que, com o Ilin, usar aquele cartãozinho lá que você pegou pra abrir o outro lado, pra você descer essas mesmas escadonas e poder chegar até o trem que você pode usar a manivela. É um porre, né? É muita coisa pra minha cabeça. Eita, rolando uma tumba de novo aqui. Você tá vendo essa parte aí onde tem um buraco ali e tudo mais? Você não pegou uma manivela por um acaso? Então, essa manivela você usa no trem pra ele ir pra frente. Só que não aqueles trem onde tava a caixa, sabe? É um trem que tá ali naquela salinha. Onde tem o buraco. Então, eu tenho que ir lá naquele cartão. Só que é como eu falei, né? Você vai ter que fazer tudo aquele percurso pra você poder atravessar com a Ilin. Porque ela não consegue descer a escadinha lá que você tem que subir com as mãos e os pés. Então, eu tenho que dar a volta. Isso. Vamos lá nela então, né? Eu tenho que ir nela agora. Sim, eu te aconselho a salvar, né? Se você quiser. Salvei. É o que eu mais gosto de fazer. É o que eu mais gosto de fazer. Era um trabalho sem existir. Vamos lá então. Vamos... Vamos lá na escadinha que ela tá lá. Aí eu tenho que levar ela pra... Pro trem? Como é que é? Sim, você tem que pegar ela, né? Aí você tem que subir novamente, né? Lá pra onde você tinha que usar as moedas pra atravessar. Aí você tem que atravessar, né? De novo com as moedas. Tipo, você vai sair daquelas escadas. E você vai usar esse cartão que você pegou assim. Vai entrar pelo outro lado. Aí você vai descer tudo aquelas escadonas rolantes de novo. E vai chegar onde você fica. Os fantasmas tá tudo a solto. Bom, vamos lá. Vamos lá. Entrando a portinha aqui. Sube as escadas. E ir lá na L. E só a título de curiosidade. Todos esses fantasmas que você tá vendo. São os fantasmas das pessoas que o Altenção matou. Que eles morreram? Ele matou? Você viu aquele trenzinho que o fantasma da mulher tá lá dentro? Sei. É lá que você tem que usar a manivela. Eu peguei ela. Agora eu vou ter que passar por essa parte aqui que eu não caminho, né? Deixa eu dar uma olhada nesse face truque aí que tá todo mundo notificando. Mas como é que eu vou fazer ela pra levar do outro lado? Já. Então, você tá com ela já? Já. Já. Então, você... Você lembra no comecinho onde você usou aquelas moedinhas pra atravessar? Você faz na linha do... Ah, no... Eu vou passar pela roleta lá? Que negócio? Sim. Você tem que passar novamente pelaquela roleta com as moedas. Com o que? Vai ter outra roleta do outro lado ali que você pode usar o cartão pra você passar. Daí você vai usar o cartão pra ela atravessar com você pelo outro lado. Entendeu? Tá. Tô subindo a escada aqui. Tá. Aqui ela vai passar comigo. Ou não? Ah, tem uma porta aqui, né? Ah, não. Tá trancado. Ah, não. Dois. Ah, não. Tá trancado. Cartão não é o... Por que não quer usar? Beleza, passei, agora você tá falando que esse cartão é onde? É na roleta que tem do outro lado Aí eu vou usar o cartão, é isso? Ou o coro? Isso, uso o cartão Beleza, agora é só descer as escadas, né? Isso, desce junto com ela Aí você vai lá naquele trenzinho Onde aquela mulher apareceu que eu te falei Você vai lá na cabine de controle dele E usa aquela manivela lá Aí o trem vai pra frente, vai liberar uma passagem Vai ter uma daquelas... Aqui que já tava dentro do trem Vai ter uma daquelas espadas lá Aí você pega e sai Mas como é que eu vou ter que enfrentar esses bichinhos aqui de novo? Esses bichinhos que acharam que carganam da parede aqui A pintura deles, minha vida tá um pouco pior Tentei ter comprado essa da montada aí E aí, Carol, seja bem-vinda, boa noite, já vai, nem chegou E aí A cabine está no finalzinho do trem Sim Vamos lá, vamos caçar esse tremzinho agora aqui dentro É nas minhas costas Mas, porém, deve ter um fantasma lá dentro, né? Justamente, ela está aqui esperando Ela tem que ir por lá, tem algum problema? Não, ela tem que vir com você Ela tem que ir comigo? Sim, nessa parte sim Ela tem que ser doido e pulvão, né? Olha um taco de beisebol Ela que usa o cartão? Como é que é? Oi? É ela que usa Não, você tem que usar uma nivela na cabine Ah, é E agora? Agora é sair daqui? É? É aí, liberou uma passagem ali, não viu? This looks like this station closest to us É do lado de fora, né? Agora tem que voltar tudo Não Não? É ali, só você procurar É aqui dentro? Você volta... Não Você volta um pouquinho ali pro comecinho do trem E aí você vai ver a passagem Então eu passo numa dessas portas aqui Ah, abriu um... Ah, beleza Isabela, bela Seja bem-vindo ao canal Aí, BH, como é que tá? Ah, achou uma espada aqui, mano Bem que você falou Seja bem-vindo aí, Isabela, bela É isso aí Deixa o likezinho aí E se inscreva no canal pra ajudar a gente Ó, mais uma cutscene E se inscreva no canal Começou com as risadinhas sinistras Que isso, mano? O jogo tá rodando Ó, que isso? Você tá atirando em mim, mano? Que isso? Como assim? Você chegou no Altersunival, né? E agora? Sai pela outra porta Mas tem duas coisas aqui que não... É aí que o Altersunival vai começar a te perseguir Entendeu uma... Que porra, é que eu tava respondendo uma pessoa aqui no Face aqui Cara, te meteu um tiro, eles nem sabiam Não, é só ver a risadinha Então, Daniel Agora você vai para o mundo da floresta O que acontece? Eu já te aconselho você ir lá No apartamento Recuperar um pouco do vital E salvar Porque ali você vai precisar pegar uma tocha, certo? Vou pegar uma tocha Assim que você chegar na floresta Ela vai tá perto de uma... De um fogo Você fala A tocha vai tá na floresta, né? Sim E com essa tocha Você vai encontrar uns Uma espécie de um dos poços Nesses poços Vão ter partes De... Tipo um manequim Você tem que juntar todas as partes Pra você poder terminar o mundo da floresta Só isso E, enquanto isso O lazarento do Sullivan Vai ficar te atentando Tá? Só pra você saber Agora eu vou lá pegar O meu churrasquinho Tá? Já chegou aí Manda... Manda dois, então Boa, amigo Só... Só espero que Se eu enviar por um... Ai, meu Deus Tem macumba aqui no meu... Coisa, eu vou morrer Vou enviar por uma bolsa térmica Daí... Morri Deve chegar Se não tem vela, por um acaso Nossa, que sorte, mano Eu tô zerado de life Olha aí, Daniel A Isabela tá perguntando Se você tem namorado Se você quiser participar do nosso grupo aí no Whatsapp, né? Será muito bem-vinda Aí a gente pode conversar Que o Samuca tá atrás de você Não... Infelizmente o Samuel não aparece Nesse jeito Como é que esse aqui não enche life Porque eu estaria no mínimo Não, teoria O pior é que ele nem percebeu, né? Só depois que eu corrigi Enfim, eu já volto O problema é que aqui tá cheio de macumba E eu não tenho... Tem um link na descrição do canal aí O Isabela Olha na descrição do canal É... É, eu tô ouvindo É, eu tô ouvindo Olha se você consegue entrar aí Mais fácil Tá todo mundo lá Quase todos Ó, batemos 50 likes, hein? Que beleza É, eu tô ouvindo Onde foi tem que ir? Que ele falou Onde foi tem que ir? 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 Jesus? A menina não veio comigo não? Será que eu tenho que levar ela, hein? Pronto, já voltei Era pra levar a menina aqui pra cá também, ela não vem Ah, tanto faz, o ideal é você deixar ela na área principal, porque ela não tem inimigos Ela ficou lá no... Só que, pelo que eu vi, você não pegou a tocha, né? Você precisa da tocha A tocha tá lá? Sim, tá na primeira sala Tá onde que parou? Tá na primeira sala, lá onde ela ficou, eu acho, onde a mulher ficou Nessa área grandona que você tá aí, é um lugar bom pra você deixar a mulher aí Aí você explora tudo o resto do mapa, você pegar as partes do manequim, né? Daí a mulher não vai tomar dano Vou ter que voltar lá então Em Pitosh, você tem que ficar junto com ela Eu não tenho mais ideia do que está acontecendo, se você não tem ideia, imagina eu Que estranho, ela tava atrás de mim, não tem visto, vindo Não achei tocha aqui não Ai! Mas onde que tá essa tocha que eu não achei? Olha, eu entrei na porta de novo, você é louco E eu já te aconselho a pegar ela acesa e correr ali pra floresta pra pegar o poço Pelo que eu tô vendo aqui no delay, você passou já pelo poço, só que ficava sem a tocha A tocha tá no poço? Não A tocha tá num lugar onde tem fogo aí, na sala que você tá Você matou os morcegos Eu já te aconselharia também a matar os cachorros, que é Não 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 Ganha Não 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 Tendo Não Não É uma cova, não tem nada aqui não, a gente chega nesse lugar aqui que é ataque, é aqui mesmo, achei a trocha Eu tenho que ficar com ela na mão? Tenho? Eu tenho que ficar com ela na mão? 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 Eu tô jogando pelo emovador Beleza galerinha, eu vou parar por aqui Vamos tirar um print, vamos Vamos tirar print aí, vamos Tá bom por hoje também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza você me manda lá então Você me manda no Facebook Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu confirmar aqui né? Vamos lá Não sei se ficou salvo lá Tá bom também Bom galerinha E aí Cadê o pessoal? Boa noite E aí E aí E aí Boa noite Boa noite Boa noite E aí E aí E aí Scorpion Scorpion Tudo bem com vocês? Boa noite E aí 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 Deixa eu fazer um negócio E aí E aí E aí E aí Muito obrigado aí Muito obrigado aí Dante Belezinha Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Dante de leite E aí 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 Obrigado.